O que é o livro de arte? Qual é a importância de sabermos da vida pessoal ou da história de vida de um artista em relação à obra? Há artistas em que isso é relevante, outras artistas que não põem nada da sua vida pessoal na obra e mesmo isso é discutível, não é? Porque um artista e a obra desse artista é resultado da vida que teve até então, mas isso é tudo muito discutível, não é isso que está em causa aqui neste livro, de qualquer forma. Eu vou só primeiro explicar o que é o livro, é uma entrevista, no fundo, uma longa entrevista em que o mestre Nadir Afonso conta a sua vida com pormenores que vão surpreender muita gente, com certeza. Tem dois pequenos textos teóricos escritos por ele, algumas reflexões sobre as suas ideias acerca da arte e contém também uma biografia, uma biografia resumida, mas a entrevista é que é o centro do livro. Eu também já entrevistei o Nadir Afonso uma ou duas vezes e eu tenho que salientar isto, toda a família é prima pelo carinho concluída com as pessoas que se interessam pela obra, não é? E eu apesar de não ter convivido ainda muito, já proivei na casa da família e já convivemos um bocadinho e dá para perceber o carinho que todos eles nutrimos pelos outros e isso é muito bom de sentir. Isso tudo acho que também está aqui neste livro e depois também há aqui um pormenor interessante, eu por ser jornalista tenho uma afinidade aqui com o Agostinho Santos porque percebo muito bem o que é que ele está aqui a fazer neste livro e acho que o faz de uma maneira muito subtil porque é uma conversa, não é uma entrevista pura e dura, ou seja, não temos aqui umas perguntas com o objetivo de saber alguma coisa logo de imediato. Há uma conversa, há uma conversa, há as cerejas que surgem, não é? Umas atrás das outras e é nisso que este livro se lê tão rapidamente porque nós estamos a assistir, a ouvir quase as palavras do mestre e as suas peripécias ao longo da vida, que são muitas. Se calhar muitas pessoas não adivinham a quantidade de histórias que aqui cabem dentro deste livro. A entrevista é um género jornalístico, não é? E acho que não é suficientemente explorada no nosso jornalismo cultural, no nosso jornalismo de arte, se é que isso existe. Isso também é uma pergunta que eu gostava que o Agostinho Santos respondesse acerca do jornalismo cultural. Se nós temos ou não temos, o que é isto que nós fazemos, que é tão pouco, não é? Mas de qualquer forma, ouvimos mais jornalistas ou críticos de arte, como se intitulam, a falar sobre as obras do que propriamente a perguntar alguma coisa aos artistas e os artistas a falarem sobre aquilo que fazem. Isso falta um pouco, eu acho. Acho que devíamos ouvir mais aquilo que os artistas dizem. Alguns artistas também deviam se esforçar um pouco mais por se expressar e por fazerem comunicar os seus intuitos ao serem artistas. Porque o facto de ser artista já por si é um ato social, um ato político. Porque com tantas profissões, com tantas coisas que se pode ter, porquê que vai ser artista? Isso é outra pergunta também. Acho que o Nadir Afonso diz aqui algumas coisas que revelam a sua personalidade. Eu não vou citar o livro muito, mas eu tenho que falar aqui de uma pergunta e de uma resposta muito curtas, que eu acho muito, muito interessante. O Agostinho Santos pergunta a determinada altura. Elege normalmente as suas obras, mais recentes, como as melhores. Em que período da sua vida entende que produziu as melhores obras? Ao que Nadir Afonso responde. As melhores obras são o produto do trabalho de toda a minha vida anterior. E este homem é um homem que nunca, 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 nunca para. Ele ainda hoje retoca obras que fez há décadas atrás, não é? Quando é possível. Ainda descobre, ainda vai descobrindo maneiras de aperfeiçoar o seu entendimento segundo as leis que regem a obra da arte, que são leis matemáticas, que obedecem à geometria. Eu não sei explicar tão bem como o próprio. Não é um assunto fácil. E por isso este livro também remete para outros livros que Nadir Afonso escreveu de teoria de arte, em que explicita muito mais aprofundadamente as suas ideias. E portanto, esta resposta que ele deu é sintomática da sua atitude perante a vida e perante a arte, que é nunca cruzar os braços, nunca parar. Há sempre alguma coisa que é possível a fazer a mais do que aquilo que já se fez. E quanto mais história pessoal nós temos, mais capacidades temos para perceber aquilo que fizemos de errado ou aquilo que podemos fazer melhor ainda. E por isso é muito lógico esta resposta. São as últimas, são as últimas obras, porque são resultado de toda a minha vida anterior. E eu admiro muito uma pessoa com a idade que já tem, uma ótima idade. Quem ainda pensa assim, que ainda tem a força para conseguir ir para a frente com o seu trabalho, com a sua vida. Eu não tenho muito mais a referir, eu só quero dar um pequeno aperitivo para que possam ter curiosidade de ler o livro. Mais uma vez, reafirmo, isto é um livro sobre um homem, não é sobre uma obra de arte, mas é sobre um homem, sobre as histórias da vida de um homem que... Eu acho que quem ler este livro vai com certeza simpatizar ou sentir, às vezes, inveja de tantas aventuras que este senhor viveu. É possível que durante a minha vida tenha havido acontecimentos interessantes, conhecimentos que o Augustinho Santos percebeu, encerraram-se nos livros, mas sobre a arte em si, tem a impressão que eu nunca soube compreendê-la, porque eu também não sei compreender a palhação. Porque há uma coisa que eu tenho que dizer sinceramente, os críticos de arte, os chamados estéticos, estéticos, nunca falam de arte, eles falam sempre no meio em que a arte se processa, o que é muito diferente. Nós haremos esses críticos de arte, e é sobre o meio que eles falam, e é natural que o meio tem interesse, eu acredito, mas eu nunca me interessei, eu interessei-me sempre pela arte em si, pelas leis que eu vejo em arte. E foi sempre o grande mal, foi que eu nunca me promovi, que se eu tivesse encontrado um tal meio disto, talvez eu me tenha promovi-lo, mas isso nunca me interessei. Isto é muito importante, porque a arte em si não é aprendida pelo raciocínio, não é aprendida pela inteligência do homem. A arte em si, a arte em si é sentida por uma faculdade, a que eu chamo exatidão. A arte é regida por uma qualidade, a que eu chamo exatidão. Porque o raciocínio, eu insisto nisto, o raciocínio não compreende a arte, porque a exatidão é regida por reis matemáticos. A exatidão é regida por reis matemáticos. Que não se compreendem ao nível do raciocínio, é falso. O raciocínio não compreende, é a exatidão que sente. O homem não sabe explicar a arte, eu nunca soube explicar, mas senti. E cheguei a exatidão, é que a arte é sentida através das suas reis de exatidão. Mas eu, quando eu quero, ao nível do raciocínio, explicar essas reis que regem a arte, eu nunca consegui. Dizem-me, explica lá a exatidão. Não sei explicar isso. Só explicar a exatidão, a que já os jantres da Antiga Grécia se debruçaram. Usei explicar a exatidão, usei explicar a exatidão do Círculo, usei de explicar a exatidão do Padre Grécia. E nada mais. Agora, a arte é regida por reis de idade matemáticos. Isto é um mistério. A arte é um mistério. E eu digo isso sinceramente, eu não compreendo. Sinto, sinto a exatidão. Não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, que não tenha respondido às perguntas do Augustinho Santos. Então, o que é que é que eu fizeste em Paris? Eu, bau, 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 bau. Encontrei uma mulher, e outro agente encontrava uma mulher. Eu realmente fiz isso. Mas isso em Paris foi sempre secundário. Foi um acontecimento a que eu não liguei a minha atenção. A minha atenção esteve sempre concentrada nas leis. Isto, claro, pode parecer uma obceção. E é, eu fui obcecado na tentação de comprimir as leis. Mas há histórias engraçadas. E eu digo muitas histórias, eu era impossível, já não sou, hoje sou o bombeiro, já não sou isso em diário. Mas compreendo que eu fui um homem que rejei mal, rejei mal à sociedade. Mas isto tudo é independente do meu sentimento artístico. Eu tive um sentimento artístico. Onde cheio-me para as leis de exatidão. Leis que são regidas pelo matemático. E tenho lido muito. Passei a vida a eles. Eu nunca encontrei um esteta que se referisse à exatidão. Falava na época de perfeição. O esteta fala na perfeição. Fala na originalidade. É um artista muito original. Fala na evocação. Todos os estetas falam na originalidade. Não falam na exatidão. Mas na exatidão não há uma única palavra. A qualidade essencial da arte. A qualidade essencial da arte é a exatidão. E eles nunca falaram nisso. Porque a exatidão é sentida pela intuição. É sentida pela sensibilidade. E como eles não tinham trabalho. Eles trabalham muito mais nem para a mão escala. Não desenvolviu a sua intuição. E falam, falam, falam. E nem só dizem as negras. Os estetas só dizem as negras. Eu digo isto e não quero ofender nem A, nem B, nem C. Mas quero dizer que de uma maneira geral. Não só em Portugal. Mas em toda a parte do mundo. Há homens estetas. Homens inteligentes e crudos. Que andam pela universidade. Mas sobre a arte não compreendem nada. Porque não é o raciocínio que compreende. Não é o raciocínio que intervém. Não é que compreende nada. É uma hipersensibilidade. É uma hipersensibilidade. É uma hipersensibilidade. Que tem que ser trabalhada. Mas manipulada. E foi isso que eu fiz. Eu toda a minha vida tentei compreender também, inicialmente, a terra, a terra, a terra. Eu meti um traço. Eu meti um traço. Eu meti um traço. E depois desse traço. Eu meti um segundo traço. Eu meti um segundo traço. Eu meti um segundo traço. Porque eu meti um traço. Eu meti um círculo. Eu meti um triângulo. Porquê? Porque eu faço instintivamente estas coisas. É o reflexo da minha alma. É o espírito abtoronado sensível. É a linguagem da alma. Como dizem os estéticos. Não. Não. Quando eu meti um traço. Eu meti um segundo traço. Eu meti um segundo traço. Essa reação tem que ser matemática. Matemática. Não há linguagem da alma nenhuma. Não há espírito alternado sensível. Como elegir. Não há linguagem da alma. Espírito alternado. E mais outros termos na sua vida. O que há. É uma lei. Diz a tira. Que não é compreendida. Pelo resistência. E aí é que está o mistério. Aquilo que é compreendido pelo resistência. E a exatidão não é compreendida. A exatidão é sentida. É sentida. E isso é muito importante. Os estéticos querem compreender. Também é que falam naquilo que compreendem. A origem. A origem. A origem. A origem. A origem. A origem. Compreendem a evocação. Compreendem a perfeição. Porque é realmente. Já estás cansado. A minha mulher tem medo de morrer. De repente. Está cansado. Deixem-me. Não. Isto é muito importante. É muito importante. Eu tenho que dizer isto. Tenho que dizer isto. Que a arte é apreendida. Porque é. Cuidado. Sensibilidade. É uma hipersensibilidade. É uma hipersensibilidade. Doentia. Também. Eu reconheço. Que nas minhas relações humanas. Se um homem. Criar. De uma forma. Doentia. Eu vou na rua. E vem o indivíduo. Senhor. Onde é Rio Fernandes do Mar? E eu perco-me. A explicar coisas. O senhor quer saber onde é que é Rio Fernandes do Mar? Quero. Olha. O senhor vai para aqui. Não, não, não. Não vai abrir. Vai ficar. E depois. Tipo. Quase olhar. Quase olhar para mim. E dizer. Este tipo é maluco. Este tipo é maluco. Em vez de. Sincere de mim. Em vez de responder. Eu sei do meu universo. E tento explicar. Qual é bem. fronteRoar. Qual é? Qual é bem. E não sei explicar. a explicação. Não sei daí. E a homenagem para mim foi tadinha. Estive no Rio de Janeiro. E tenho muitas coisas nisso. E é isso. Se as minhas falhas na relação ao mar que o Agostinho Sainz compreendeu muito bem. Mas eu não explico tudo. Eu só vou contar uma coisa que é a pura verdade. A parte a minha obsessão da arte eu ando com qualquer pessoa nas ruas. Ando com qualquer pessoa almoço, já tenho. Eu ia na avenida Ia na avenida No lugar de São Germão? No lugar de São Germão? A minha mulher já ouviu a história. Já o sabia. Eu ia no lugar de São Germão em Paris e tal, 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 tal. E veio o indivíduo e me pergunta-me que horas são? Só conto isto. Que é uma coisa que me fica na cabeça. Que horas são? E eu, quando o homem me acorda e me pergunto que horas são? o meu gesto não tem relógio. Ah, olhe, são três menos um quarto. Apontei para a catedral. São Germão São Germão me dei para aí. Apontei para a casa que era o São Germão que estava lá na avenida Avenida O clube de São Germão São Germão e o homem na boa fé olhou-me também olhamos ambos para a torre da catedral e não havia arroz nenhum. O tio lhe disse são três menos um quarto. E eu, ah, e depois veio para mim e veio para o filho. Coitadinha de tomar na minha mãe. Muito obrigado. E depois, se não acabou. O homem veio para mim e falou muito obrigado. E depois na dieta andou ali uns dez metros e eu vou atrás e vai assim e vai assim e vai assim que eu ainda lá estava a ver se eu ainda já estava. E eu, como o diabo, o fisiato do homem que era um crime menos um quarto. Eu lhe tinha que matar a texera, eu lhe tinha que se julgar e se não. Então, eu não lhe sentia me sentia andava atrás. Me sentia andava atrás. E realmente, a catedra tinha quatro quadras. A catedra tinha quatro quadras. A fase que estava virada para a Avenida de André não tinha rodo. Mas na outra fase tinha. Na outra fase. eu tinha visto deixa-me morrer. Eu tinha visto uns dez ou quinze anos, quinze anos, metros de tarde. Tinha visto a televisão dos ponteiros. Não interessava nada às dez horas. Nunca me interrompia nada porque eu não tinha que ir para a routine. E é criado. E realmente, os ponteiros estavam na verdade. Perdão, perdão. Os ponteiros estavam na horizontal. Os ponteiros na horizontal só podia ser teres menos um quarto e coisa que eu ganhei. Só vez e teres menos um quarto. E eu e para o resto a poesia ao Miguel teres menos um quarto. Porque vi a poesia do Rojo. Eu vi a poesia e fui dizer ao Miguel teres menos um quarto que eu não vi coisa em mim. tinha visto, tinha visto, mas não tinha compreendido. Nem me tinha impressionado. Não me impressionei com a obra. Tinha visto a polícia dos Rojos. Eu tinha visto. Eu tenho muitas histórias de estima. Tenho, Não há cuidado para não ter pessoas de nada. Não há cuidado para não ter pessoas. E que eu tenho de dizer hoje, que eu tenho hoje. Eu tenho de dizer hoje. Sim.